Jô, Jô. Jô, Jô, Jô. Vamos começar ali com os primeiros campeonatos, contando a verdadeira história de como começou o DJ Mixing Championship, o DMC. E tudo isso fazendo essa retrospectiva para o grande acontecimento amanhã, a partir das 19 horas no Teatro Sérgio Cardoso. Uma super produção para também trazer pocket shows, homenagens a vários DJs como o Sr. Osvaldo, DJ1, KLJ, entre outros DJs. As performances de grandes amigos aí da nova geração dos DJs e também a apresentação dos concorrentes ao Campeonato 2015 de MC Brasil. O vencedor vai para Londres representar o Brasil nesse campeonato internacional. Então é uma etapa muito importante exatamente na trajetória do DJ ao redor do mundo. A evolução das performances se atualizando, muito calcado lá no comecinho das histórias. Por isso que vamos mostrar alguns vídeos do comecinho do campeonato. E também valorizar o trabalho do DJ brasileiro, né? Estamos em busca de levar um campeão lá para o circuito internacional que represente o Brasil e possa realmente trazer o troféu aqui para o nosso país. A gente que vem batalhando aí lá desde os anos 80 com o DJ Malboro, DJ Cuca, DJ Jack. E a gente vai falar um pouquinho a respeito de todos esses DJs. E também do nosso querido Marcelo Paixão, que é o nosso parceiro aqui do canal True School, que também participou do DMC. E a gente vai passar aqui alguns vídeos dessas participações para que a gente possa ter noção da evolução desse campeonato. A gente tem que ressaltar o início do trabalho do DMC, que foi feito exatamente ali no comecinho dos anos 80. A gente tem aqui a história toda para contar. E o começo realmente foi ali bem no comecinho, como também aqui no Brasil, no começo dos anos 80, através do Disco Mix Club, no comecinho dos anos 80, com Tony Prince. E ele deu início à união dos DJs, né? E depois nas possibilidades de fazer programas de rádio, o futuro se tornou em performances e tudo isso para evoluir a produção do DJ ao redor do mundo, né? E isso tornou, assim, possível um campeonato exclusivo mesmo de mixagens, de performances, que tiveram várias regras no começo dos anos 80, tinha um determinado tempo. Já no começo dos anos 90, as regras foram mudando. Então a gente vai assistir um pouquinho do começo da história toda e também ressaltar o trabalho dos profissionais aqui no Brasil, que fizeram esse trabalho de início do DMC aqui no Brasil, que começou com o nosso querido Juninho Tonon, que a gente já teve uma entrevista com ele, logo, logo vai estar no ar aí uma entrevista dele contando a história do DJ Mix Club, né? Do DJ Club, o clube do DJ aqui no Brasil, que também depois se tornou DMC Brasil, numa parceria de participação do Brasil no circuito internacional. Então, através do Juninho Tonon, começaram os primeiros campeonatos aqui no Brasil, onde a gente teve uma evolução muito grande no trabalho do DJ, na evolução da performance. É só para explicar para vocês a performance do DMC ou de qualquer outro tipo de campeonato, só traz a evolução para o profissional da discotecagem, da arte de mixar. Pois o DJ se completa quando ele realmente faz a performance, ele está apto para a noite, ele tem a habilidade e a tranquilidade de fazer a sua mixagem. Então, a performance completa o profissional que cuida com carinho da arte de mixar. A performance, no meu caso, eu participei dos primeiros campeonatos. Para quem não me conhece, o meu nome é Silvio Miller e dei minha participação na trajetória do DJ nas casas noturnas, em rádio, em produção de remix e também nas performances, pois nossos amigos todos gostavam de se encontrar e cada um evoluindo com a sua habilidade. E até que o DMC veio para o Brasil e todos nós gostávamos de treinar muito. Antes do DMC, eu fiz parte de um campeonato feito por uma rádio aqui de São Paulo, onde eu peguei segundo lugar, perdi para os meus amigos da NAMICDU, o Marcelo e o Alexandre. Eu ganhei uma passagem para Salvador, os meninos ganharam uma passagem para Nova York. e foi aí o primeiro campeonato para o DJ poder mostrar sua habilidade ao vivo. Então teve o patrocínio de uma rádio, entrevistas em emissoras e tal, e a final foi na Toco, foi muito legal, que foi o encontro dos profissionais que estavam evoluindo nessa época, no começo dos anos 80, ali tinham vários DJs que estavam começando, eu já fazia programa de rádio, já tocava em casas, já fazia remix, então eu participava mesmo, porque eu gosto da performance, é importante para que se complemente o lado profissional da gente, a habilidade e o controle, de não só fazer as mixagens perfeitas, mas também poder fazer várias inserções na sua apresentação, ou seja, num baile, ou seja, numa performance, então a habilidade para a gente sempre foi uma coisa muito a se conquistar, então esse campeonato de MC veio para a gente treinar, todos nós começamos a treinar, então nós vamos ver as primeiras performances, dos primeiros campeões, que influenciou não só os brasileiros, mas DJs ao redor do mundo, e a partir daí o DMC começou a receber DJs de todos os continentes, e Tony Prince acabou conseguindo respeito nos Estados Unidos, no Japão, na América Latina, em toda a Europa, então a credibilidade cresceu e o campeonato foi evoluindo, e hoje já está num nível muito fantástico, vamos dizer assim, e está faltando lá o nosso DJ brasileiro, lá participando do campeonato mundial, e trazendo já, estando lá entre os melhores, a gente sabe que tem potencial para isso, o hip hop DJ, que é um campeonato que deu continuidade, e também as performances aqui no Brasil, já trouxeram grandes profissionais aí, então amanhã, nesse DMC 2015, aqui no Brasil, no Teatro Sérgio Cardoso, a gente vai contar com uma super produção, organização do nosso Runei, o Guardião, um cara que é batalhador, para a história da cultura hip hop no geral, quem conhece o Runei, ele é um batalhador, eu conheci ele muito pequeno, dançando, e já trabalhando junto com, todo o movimento de rua, na verdade, e o Runei é um super apaixonado pela história toda, da arte da mixagem no Brasil, pela cultura de rua no Brasil, então sempre foi um apoiador de todos os eventos, esteve com a gente, desde o começo do movimento da São Bento, fez parte de toda a história aí, da evolução do hip hop no Brasil, e amanhã vai estar apresentando, o DMC Brasil 2015, a gente da True School, toda a equipe nossa vai estar lá, ajudando nessa produção aí, para fazer uma transmissão, de nível internacional, para registrar mais esse momento especial, na história da discotecagem no Brasil, então simbora, vamos aí assistir as primeiras performances, daqui, eu vou passar os vídeos, depois eu dou devido os créditos, a gente vai desde lá, comecinho dos anos 80, 85, 86, 87, daí, no comecinho dos anos 90, daí a gente volta a bater um papo, eu conto mais um pouquinho, da evolução que foram esses campeonatos, como era o tempo, também vou estar recebendo, alguns amigos aqui, qualquer pergunta, qualquer curiosidade, só falar aqui no chat, que a gente vai estar, esclarecendo, tudo a respeito, desse campeonato, que mobiliza os DJs, ao redor do mundo, DJ Mixing Championship, True School Brasil 2015, aqui no nosso canal, Good Vibrations, Zendamex, depois da vinheta, a gente começa essa, essa session, somente, da raridade, exatamente, dos primórdios, do campeonato, DMC, DJ Mix, Championship, Internacional, Good Vibrations, True School Brasil, you know? True School Brasil, a nova escola, junto com a velha escola, a arte de mixar culturas e ritmos, ao redor do mundo, respeitando, todas as diferenças, True School Channel, respect the DJs. Ladies and gentlemen, the guy who's with two decks sandwiched together, will you please welcome from New York City, Cheese! Cheese! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! 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 OK, here we are, competitor number eight. Last year, the USA provided the world winner. And he's on our panel tonight. Down there, cash money. This year's entry from the USA has recently toured with LL Cool J and Ice T. He scratched on King T's album. He didn't enter his home heat in Los Angeles. He went to New York and whipped them. So let's hear it for the USA's entry. DJ Aladdin coming your way! Come men! Come! Best with your best loved ones! Everybody want to thank your boys. Come! 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 Put your фотографии! Stay home! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. habilidade, então quem é realmente DJ que ama a arte de mixar, realmente se dedica a todos esses detalhes, e a gente vai receber aqui agora a Marcelo Paixão que é um desses entusiastas parceiro aqui do canal True School e que fez parte do campeonato do DMC fez parte de toda essa trajetória aí, da evolução do DJ, indo para outras atividades já fazendo parte das competições nacionais, tendo assim influência, né Marcelo, desses caras que a gente viu aí agora o começo do campeonato a gente assistiu aí os grandes mestres, né? Seja bem-vindo Mendes, você que é da True School DJ de verdade e fez parte de toda essa história, pode comentar com propriedade a respeito de toda essa trajetória bem-vindo Mendes legal Silvinho, boa noite a todo mundo que está aí, muito legal a iniciativa de fazer esse programa aí totalmente assim para deixar a galera inteirada no que realmente foram esses campeonatos o que eles representaram para a gente realmente foi uma revolução quando apareceu isso aqui no Brasil os primeiros vídeos aí desses campeonatos internacionais ficou todo mundo louco ninguém imaginava realmente o que era esse campeonato de DJs eu lembro da primeira vez que foi exibido esse vídeo que foi esse vídeo de 88 aí que foi o vídeo do Cash Money que você passou aí foi um dia à tarde da semana na Appendown além da Pamplona aí a a DMC na época começando aquela transição do disco do DJ Clube para a DMC mandou convite para todos os DJs as casas noturnas vamos apresentar um vídeo lançamento da DMC aqui e o vídeo do campeonato mundial dos DJs e tal e eu lembro que cheguei à tarde e lá estava todo mundo lá como é DJ que você imaginar e ninguém sabia exatamente o que era esse campeonato de DJs será que era campeonato de mixagem ficou aquela coisa lá eu sei que cara quando apresentaram esse vídeo foi assim um choque para a galera porque foi a primeira vez que todo mundo viu assim esses movimentos rápidos essas técnicas de back to back os crates saindo de uma música para outra e tal e foi uma coisa muito legal e foi um impacto muito grande eu lembro que eu saí dali com aqueles movimentos na cabeça e não consegui nem dormir no dia como que o cara fez isso e tal e como eu várias centenas de DJs que estavam ali todo mundo a partir dali já começou a treinar foi uma com uma coisa muito louca foi muito legal mesmo lembro como se fosse hoje antes do do vídeo todo mundo pô o que será esse campeonato de DJs todo mundo era o melhor DJ do mundo depois que passou o vídeo aí todo mundo abaixou a cabeça peraí nós temos que treinar que a pegada lá fora é outra o bagulho está louco tanto que esse primeiro ano do campeonato brasileiro logo alguns meses depois da exibição do vídeo teve o campeonato que foi o primeiro se não me engano foi no projeto SP ainda ali pela falta de conhecimento de como era o campeonato e tempo de treinar os brasileiros ainda não estavam no nível dos caras que já estavam disputando as finais afora assim mesmo o Malboro ganhou foi representar o Brasil lá mas no ano seguinte aí já depois de um ano de treinamento todo mundo dormindo em cima dos toca-discos praticamente um ano aí no outro campeonato realmente aí os brasileiros já estavam num nível bem mais legal bem mais evoluído depois de muito treinamento né e o DJ Kuka que foi o nosso representante aqui também de São Paulo porque foi eu participei eu estava lá aliás eu já fazia programa na Bandeirantes na época e eu me lembro que a jaqueta do DMC a Bandeirantes que mandou fazer e a gente teve que se redimir ao Malboro por ter ganho aqui em São Paulo na Barra Funda ainda foi o primeiro campeonato aqui em São Paulo e o Malboro ganhou do Kuka e com méritos né eu não não me recordo o que que aconteceu com o Malboro na performance dele lá fora eu lembro que aconteceu com alguns contratempos que ele ganhou o campeonato aqui no Brasil e foi foi o primeiro campeão brasileiro aí representar o Brasil lá fora né Marcelo você lembra do que aconteceu com a história dele lá eu lembro desde a eliminatória do Malboro que antes dele ir para a final que foi esse primeiro campeonato a final foi lá no projeto SP a eliminatória dele foi ali na Nation eu lembro que teve todas as apresentações e aí é para sair os classificados ali na Nation ficaram em dúvida entre dois era eu acho o Marcelo do Daniano em Piquidu lá de Santos e o Malboro aí ficou aquela coisa tinha uns jurados lá acho que era o Irai Campos o Carlos Tausend acho que eram três jurados aí resolveram fazer os dois voltar para ver quem que ia classificar aquela eliminatória para a final e aí o que aconteceu que o Malboro aí quando ele foi fazer a apresentação ele fez uma outra apresentação uma outra performance completamente diferente com outras músicas aí ele acabou saindo classificado daquela eliminatória na final cara o Kuka estava muito bem mas ele ficou eu lembro que ele ficou fazendo back to back dando volta na mesa com os toca-discos o Malboro ele optou por fazer uma performance um pouco mais vamos dizer assim com mais scratch transforma uma coisa mais harmônica mais de passagem sem tanto exibir essa parte assim de dar volta fazer as coisas e ele acabou se dando melhor mas o que aconteceu com ele lá fora foi o seguinte a referência que a gente tinha aqui era o vídeo de 88 os dias treinaram em cima daquele vídeo do Cash Money quando ele foi concorrer lá fora ele já estava já era o campeonato de 89 e aí os caras estavam um ano treinado a mais daquela técnica que ele tinha visto e treinado em cima daquela então daquele vídeo então nesse primeiro ano nesse primeiro DJ brasileiro o Malboro que foi representar o Brasil lá teve essa pequena defasagem técnica em função disso da apresentação do vídeo de tomar o conhecimento o que era o campeonato de DJ para ter o campeonato de DJ aqui o cara teve meses apenas para se adaptar aquilo e quando teve aqui ele foi representar lá já era um ano depois porque o vídeo que a gente tinha visto que era de 88 foi isso exatamente que aconteceu mas não foi não foi assim ele foi bem lá é que os outros foram bem melhor é isso que aconteceu essa defasagem exatamente de preparação acontece com atletas acontece com realmente novas modalidades de alcançar um espaço ao redor do mundo cada um dentro da sua área até hoje tem sido esse problema todos os DJs brasileiros que foram para lá foram com muita pressa e tendo esse problema de não conseguir chegar lá ficar um tempo e se preparar depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso também aconteceu com o Jack aconteceu com o Cuca a gente vai passar o vídeo agora do do Cuca eu me lembro da performance do Cuca quando você falou que ele ficou rodando ao redor da mesa e aqui no Brasil e ele estava castman on the cut castman on the cut e espetacular e rodando em volta da mesa sensacional e o Malboro eu me lembro que ele fez uma performance com a capela do Midnight Star do Extra Extra We Are The Party da Vines o Ed Mota era jurado desse campeonato aí mesmo não sei se você lembra eu sei que é o grego que tinha selecionado junto com o Juninho Tonon então tinha o apoio da Bandeirantes então eu estava lá embaixo eu lembro que o Malboro ele estava completamente deslocado e eu por ser um cara que já vim do interior já sei como é que é o preconceito de outra pessoa que chega aqui no estado de São Paulo eu já cheguei e falei brother chega aqui tua performance se for a melhor você vai ganhar o campeonato você acha você acha eu falei você vai ganhar que eu já tinha visto o Cuca foi o segundo a entrar ele deve ter sido o sétimo ou oitavo a entrar e aquela imparcialidade nossa de DJ de brother e tal eu falei você vai ganhar e pô era o que anunciou o nome dele ele veio me abraçar e assim como também estava torcendo para o Cuca para os DJs de São Paulo do interior torcendo para o cara que se dedica mais o que realmente merece é o que vai mostrar que se dedicou que trabalhou para isso então essas habilidades todas é que nem um atleta o cara tem que se preparar ele tem que ficar um tempo treinando ter uma preparação um estágio para a apresentação dele ao vivo para fazer toda a técnica todo o treinamento dele se tornar ali uma prática sem erros e aí cada um vai lá e dá o seu melhor então depois a gente vai passar uma performance do Marcelo Paixão aqui também no do DMC que você nos honra meu brother que representou lá então a gente vai falar um pouquinho também do DJ Jack dos do Eric Jay dos DJs já novos que já estão representando aí o DMC nessa nova geração e vamos ver duas apresentações do Cuca depois a gente comenta a respeito dessas apresentações porque naquele bate-papo nosso com Juninho Tonon ele contou um monte de curiosidades que a gente não sabia que daí você vai também poder lembrar junto com a gente aqui como é que foi né essa depois que o Malboro foi para a primeira participação do Brasil no campeonato internacional depois foi o Cuca que foi em aí foi o campeonato de 90 foi 90 e 91 Silvinho só ressaltar um lance aqui que o brasileiro sempre teve dificuldade para isso né porque a maioria do pessoal que participava dos campeonatos principalmente os DJs de hip hop equipamento é uma coisa extremamente cara aqui meu e não era se hoje já é difícil tem MK2 você imagina na época que era o toca disco oficial então a gente brasileiro é guerreiro mesmo cara luta contra todas as dificuldades e tá aí treina muito legal os caras são guerreiros eu lembro na época da final de 90 cara dos 10 finalistas a gente devia ter uns 3 aí que no máximo que tinha um par de MK o resto treinava tinha nego que treinava até engarrar velho parece brincadeira mas e pra fazer performance na KNV você vê como os caras são realmente talentosos né bem lembrado bem lembrado mas porque continua assim também né porque o nível de preparação pra esse tipo de campeonato existe um treinamento de 3 ou 6 meses né e poucos profissionais vão ter esse tempo hábil pra poder disponibilizar sendo que em outros países existem os DJs específicos para performance né é com certeza é bem esse lance que você falou mas é como se fosse um atleta porque vamos dizer assim isso é uma das modalidades do DJ como tem DJ de pista de dança DJ corporativo DJ de estúdio produtor tem o DJ de performance de turn table e cara você começa a se especializar e treinar nisso depois chega um ponto da ser performance que você eu lembro que no fim da minha preparação pra final do campeonato que eu participei eu treinava 8 horas por dia cara eu acordava treinava 4 horas almoçava descansava meia hora treinava mais 4 horas a tarde e as vezes até a noite na noite normalmente eu dava uma descansada então você chegava num ponto que você treinava com seu performance que você treinava uma semana aquilo mesmo pra as vezes melhorar um meio meio tempo de um back to back que você fazia uma semana atrás depois de uma semana de treinamento você tava fazendo ele um pouquinho mais rápido então é uma coisa bem assim mesmo que nem o por exemplo um arador que treina dois meses pra tirar um milissegundo um décimo de segundo do tempo dele é uma coisa bem assim mesmo cara é bem que você que nem você falou o lance do atleta mesmo é uma coisa a precisão na virada né do timing de tudo e eu sempre tive oportunidade e o prazer de participar de tudo isso mas mas pra mim a minha aperfeiçoar nas habilidades eu na verdade tirava uma onda toda sempre quis participar sempre fui um entusiasta dessa história toda mas eu desde o começo tenho o maior respeito por isso inclusive a gente da época da rock and soul dos nossos encontros nas rádios com os DJs todos os bons DJs faziam questão de treinar né mas pra participar de campeonato você precisa fazer realmente esse período aí de 10 12 horas por dia pra treinar porque daí já deixa de ser uma uma aventura né você vai se preparar pra entrar com grandes campeões aí ao redor do mundo né você atingiu um nível competitivo né e cara uma coisa também foi muito legal quando aconteceu isso aqui no Brasil porque abriu a porta assim pra muitos DJs abriu um mercado de trabalho realmente era uma outra época não é que nem hoje hoje DJ Superstar naquela época era bem diferente e chamou a atenção do público de uma maneira geral sobre o trabalho do DJ realmente impressionava ver os caras mixando daquele jeito foi uma coisa que é ah isso a carreira de muita gente pra mim eu no Vale do Paraíba lá foi muito legal eu pude começar a sair fazendo performance pelo Vale foi vamos dizer assim eu e o Valtinho Bernaca que era de São José o Valtinho ou de Taubaté a gente começou a fazer apresentações no Vale inteiro vamos dizer os pioneiros do Turning Tablets na região e por onde a gente ia o pessoal se interessava e você via que cada apresentação que se fazia tinha pelo menos 10, 20, 30 DJs ali neguinho ali que os caras iam pra casa e iam começar a praticar aquilo e abriu porta as assessorias assessoria de imprensa cada vez que a gente ia fazer um evento se interessava ia lá fotografava entrevistava o Juninho também com um trabalho excelente que ele fez de divulgação do evento chamou a atenção da mídia pra isso foi uma coisa foi realmente um boom vamos dizer assim cultural dentro do nosso meio esses campeonatos da DMC marcos históricos na história desse mundo aqui no Brasil então vamos relembrar aqui Mens essa apresentação do Cuca quando ele ganhou aqui eu já não lembro mais o primeiro da Barra Funda o primeiro da Barra Funda foi em 89 foi o Malboro em 90 o Cuca ganhou mas onde foi a final aqui no Brasil? de 90 foi na Olímpia foi na Olímpia é a de 89 foi no projeto eu participei foi o primeiro que o Malboro ganhou você participou do de 90 eu participei do de 90 que foi a final da Olímpia fiquei em quinto lugar e daí em 91 o Cuca ganhou de novo foi bicampeão que foi lá na Hipodromo então vamos ver as duas apresentações do Cuca lá defendendo o Brasil pra gente fazer realmente uma uma transição aí dos primeiros campeonatos das primeiras participações dos brasileiros lá nesse meio do DMC assim já com participantes de todos os cantos do planeta e o DJ Cuca a sua evolução de um ano pra outro a gente vai ver as duas apresentações lá fora e depois a gente volta a bater um papo pra gente mostrar a sua apresentação mas tá bom? vamos lá simbora então True School Brasil DMC 2015 etapa Brasil good vibrations Cuca E aí 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 E aí